Opa! 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 Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus gente! Estou sem Eevee! Estou sem Eevee! É o fim do sonho gente! É o fim do sonho gente! E voltamos com mais um episódio do nosso querido e glorioso Bioshock. Cara, está acontecendo uma par de barulho aqui. A doutora morreu, deixou um código aqui e eu não consegui abrir de primeira. Vamos hackear o cofre. Não é possível! Ah não! É! É! Meu Deus do céu! Estou perdido! O cofre vai ser essa senha! 9457! Acredito eu! 9457! Vamos lá! 9457! Será isso? Abriu! Pegamos uma chave! Pegamos uma chave! E olhando fora! E olhando fora! O que é que é legal! Abelhas e não sei o que! Ah que legal! Abelhas e não sei o que! Tá indo muito rápido, não? É sempre bom ter cartucho explosivo, cara. E aí, controle central de nebulização. Vamos lá. Só balaço. Opa, 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 opa. Vamos lá de onde vem os tiros. Onde vem os tiros? Onde vem os tiros, gente? Pelo amor de deus. Vamos hackear já. Que isso? Tomei tiro e nada. Vamos lá. 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 Ok, feito. Tomei a câmera. Auto-hack. Opa, opa, opa. Ai meu deus do céu, ai meu deus do céu, vamos correr Ai Ai meu deus gente Estou sem Eevee, estou sem Eevee, é o fim do sonho gente É o fim do sonho gente É o fim do sonho, é o fim do sonho Não, 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 morri, morri gente, é o fim do sonho, ai meu deus, 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 ela solta fogo gente, o que que está acontecendo, meu deus do céu O que aconteceu? Eu não queria, eu fui sem querer Nossa, eu preciso comprar Eu estou sem nada gente Não tem criança ali Acho que o negócio é controlar ele Acho que o negócio é controlar ele Ele está muito bravo, cara E agora gente, o que que eu faço? Vem aqui Vem aqui, meu querido Vem aqui, meu querido Aqui, vamos comprar Projeto de pistola Ai, 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 ai Muito obrigado Big Daddy Só sai da minha frente, por gentileza Ele é feito do que, mano? Uma roupa especial? Cara, eu não vejo com bons olhos essa coisa atrás de mim, velho Ah, ele está acabando Abre, 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 abre Abre, sai de mim, sai de mim, cara Sai de mim, cara Acabou Acabou, Brasil Acabou, Brasil Abre, abre Abre, abre 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 Senhor! Vamos lá, Brasil! Nossa, tá com muito medo, velho! Já tem nego aqui, velho! Explodiu um bagulho! Estou sem Eevee! Estou sem Eevee! Hackeia! Hackeia, pelo amor de Deus! Nossa, caí num bagulho aqui, mano! O que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Nossa! Nossa! Consegui tirar foto dela? Splice Roudini, velho! Vamos lá! Vamos lá! Hum... Vai ficar difícil, hein! Não tem jeito! Corpo aqui... Eevee... É ruim não, filho! Aumento de dano da metralhadura... Pegamos logo um... um... Minimização de recuo da... da... da arma, né? Tô com quatro curas, mano! Ixi! 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 Tá pegando fogo aqui, ó! Vamos lá! Vamos atrás desse cofre... Hackear! Esse jogo tem bastante hackeamento, né, gente? É complicado, né? Ah! Meu Deus do céu! Vamos lá! Autohack! Não vamos ficar perdendo cura aqui, né, velho? Não é uma atitude inteligente! Tá ok! Aqui já foi visualizado... Vamos dar uma olhada aqui... Tchikatz... Farming Market... Não tem espaço? Como assim? O que se houve aqui? Não tem espaço! 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 Opa! Deja-vuzi! Básico! Feira Agrícola! Nossa! Eu já tô meio tenso, gente! Confesso pra vocês que estou meio tenso! Outra vez! Ok! Sempre muito bem armado! Amostra de enzima encontrada! Eu estou tentando fazer um negócio aqui! Você quer gastar tempo com minhas amigas? Bem, eu vou começar a te ajudar! Para o prazer! Se eu vire mais uma vez e encontro a você lullando entre as minhas... Eu estou pegando o meu chão! Respira a sua pergunta! Sim! Minhas dias na escola de beekeeper são um brilho! Mas eu acho que me lembro algo sobre aquele enzima que você continua lendo! e eu estou pegando o que você está fazendo! E aí Eu estou pegando! Não tem um brilho! Então eu estou pegando o que você está fazendo! E aqui parece hostil Vamos hackear, isso aqui é importante E aí vai, agora o YouTube vai me dar strike por causa dessa música aqui Só que falta né meu Sem querer reclamar muito, mas o YouTube já me deu um strike já por causa de uma música do jogo né meu Aí é complicado Consiga mais Eevee com cada kit graças ao novo elo Eevee 2 Aproveitador Você pegou uma bateria Vamos lá, a gente vai precisar do hackeador automático Peguei um Eevee Ah, tem coisa aqui viu Isso é sempre bom olhar Ele explodiu o bagulho Vamos lá Vamos hackeando o que dá Que aqui parece bastante hostil Ué, acho que tinham pegado outro Cura Cura Ah, aqui tem bastante item hein gente Tá interessante A água tá descendo bastante rápido A água tá descendo bastante rápido Não consegui pegar o nitrogênio Doze dólares Doze dólares Oh my god Ai meu deus do céu Não consegui pegar o nitrogênio Não consegui pegar o nitrogênio Onde tá essa maquina velho Ali Mano, ele tá aqui Ele tá aqui Ah mano Vamos ter que brigar Vamos ter que brigar Vamos ter que brigar Consegui uma foto dele Consegui uma foto dele Vamos libertar a criança aí Macedão da galera Vai lá Vai lá Vai com Deus Tá agradecendo Só não cheirar, roubar, matar Que tá tudo certo Essa aqui é arma do que? Cartuche elétrico Ah mano Eu vou usar cartuche elétrico Vem Cuidado dessa câmera Cara Cara Que jogo incrível Não cansa de falar Que jogo incrível Caramba Não tem muitos Descendo Descendo Cara É isso É nós Vamos Vamos Vasculhar Vamos O jogo Tô mandando a gente Vem pra cá Tem mais coisa aqui Agua destilada Meu Deus Que que é isso Abelhas Como lhe dá Como lhe dá Como lhe dá Com ser Agua destilada Opa Opa Ainda bem que eles machucam devagar Né mano Nice Nossa Me queimei Velho Abertura de tônicos físicos Paro Com certeza Só que aqui Não coloca Né Hum Eu vou ter que Vasculhar De qualquer forma Né Nossa O vizinho Começou a fazer Mudança Aqui Me Perdoe Se 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 O barulho Ficar Complicado Viu galera Droga A pistoleira E O barulho Né Né O barulho O que é que eu posso ver? Puta, esses caras vão aparecer toda vez? Que que é isso? Ai, meu Deus do céu! A pistola é boa, hein? Caramba, puxa os explosivos! Nããããã! Meu Deus... O que que eu fiz, cara? Não quebrou... Meu Deus! Ai, 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 foi de beijo, foi de beijo, é o fim do sonho, é o fim do sonho, lá vem ela, nossa como se embola, Nossa, estou vendo a jabirá com a gente, e aí, tem que ver, Ai, ai Ai, meu deus do céu Preciso de uma cura Painel de segurança Preciso de cura Cara, é um big daddy, mano Ah, velho Big Daddy aqui não, mano Eu saí vazado Saí vazado Nossa, os caras estão fazendo barulho gigantesco hoje Os caras estão fazendo barulho gigantesco hoje na rua Eleição, né, meu cara Ai, morri Big Daddy tá aqui, mano Gente, pra que isso, né, meu Nossa Nossa Bom, rapaziada, vou deixar o vídeo por aqui Ô, louco, já tem uma mina aqui me esperando Vou deixar o vídeo por aqui Se você curtiu Não deixa de deixar o seu gostei De compartilhar e de se inscrever no canal Que é importante, gente É importante vocês estarem aqui presentes pra Me ajudar com dicas, com coisas Porque eu não sou nenhum profissional E não pretendo ser, mas eu quero terminar o jogo Ok Vou Pretendo fazer vídeos curtos Mais curtos agora no Acredito que a gente já tá no final do jogo Então vai ficar interessante Que diabos é isso, cara? Ela tá me esperando, velho Ô, louco Ô, louco Vocês viram isso, mano Então voltamos Até a próxima